A pensar em comer numa taxa escondida onde os velhos fecham os olhos E o vinho transforma o dia num ritual amar Sozinho numa taberna sem luz e suja Escondida num canto de alcântara em que ninguém jantou comigo, nem eu E um gato passa por mim devagarinho, apanha-me com uma evente a miséria na barraca Que em um vento muito forte eu digo estar com calma Ruas, travessas e esquinas, de leite, nunca dão embora A não ser o esperar pelo fim, por uma transformação, talvez final A mudança, de parar A meia-oranja, do leite A meia-oranja, do leite A meia-oranja